Música Bem no centro da cidade Tem uma casinha pobre Junto aos prédios e mansões Fiz pomar, plantei paineiras Para observar as estrelas E tocar meu violão Ferradura atrás da porta Fogão, a lenha morta E o viveiro do rital Hoje chega o cidadão Diz que meu pedaço de chão Está enfeiando o lugar Oh, seu doutor Vim aqui pra lhe pedir Pro senhor não destruir Meu pedaço do sertão Sei que o progresso Não se pode segurar Mas querem derrubar Meu pedacinho de chão A minha casa é o retrato dessa terra É um paraíso em meio à selva de pedra Eu, 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 minha casa de madeira É triste vê-la transformada em poeira Meu canário na gaiola De manhã na mesma hora Faz inveja ou sabia Andorinhas no telhado Os partais por todo lado É difícil acreditar E no centro da cidade Um paraíso de verdade Nesse chão Nesse chão Posso existir Meu pedaço do sertão Faz doer ao coração Ver o progresso destruir Oh, seu doutor Vim aqui pra lhe pedir Pro senhor não destruir Meu pedaço do sertão Sei que o progresso Não se pode segurar Mas querem derrubar Meu pedacinho de chão A minha casa é o retrato dessa terra É um paraíso em meio à selva de pedra Eu, 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 minha casa de madeira É triste vê-la transformada em poeira Eu, 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 eu O que é isso?